Eu quero um hambúrguer, uma hambúrguer, eu quero também um refrigerante, que é um refrigerante aqui ó, eu quero um refrigerante e eu quero uma batata, eu quero uma batata, ai ai meu lanche, cadê minha batata? Ah, no sorvete também, o sorvete é incluso? É Ah, tá bom, deixa o irmão apoiar aqui ó Vamos fazer mais sorvete pra mim? Tá bom, então guarda esse aí pra mim, senão ele vai derreter ó, vai, ó, meu lanchinho, ó Hum, é, não, hum, que é um hambúrguer viu, muito obrigado ó, agora eu vou comer minha batatinha Não, não, eu vou comer meu hambúrguer Vai comer? Como que come hambúrguer, mostra aqui Não, 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 não desmonta senão você vai perder as peças Peça? É Ó, agora eu vou tomar meu refrigerante, ó Agora eu vou pegar minha água Eu vou tomar o meu também É, é, é o uco É, é, é o uco Ah, é suco? É suco do que? Suco já Não, o meu é coca A coca não Agora eu quero meu sorvete, cadê meu sorvete moço? Não, 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 não tira as batatas daqui ó, senão vai perder Cadê, cadê meu sorvete? Tá, tá, tá aqui Calma, eu vou pegar ele Tá, 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 tá aqui Obrigado, viu moço? Obrigada Nossa, botou a boca Eu, 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 você Hum? Não, eu já comi hambúrguer já Agora eu vou comer meu sorvete, ó Ai Aqui o pé Bateu o pé Bateu o pé Bateu o pé